Nada é por acaso Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram E os ventos sopraram E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Quando fui ferido Machucado Só quem tem Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Arraia Até o dia Arraia Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingir Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Apareci Desaparecendo Desaparecendo E o poder De Deus Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Doeu 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 Sobrevivi Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa Até que eu Sobrevivi Mas Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que Eu Sobrevivi Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem coisa boa Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que Eu Sobrevivi 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 Tem coisa boa Tem coisa boa Tem coisa boa Apesar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Do passado Apesar Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Eu cuido de tudo De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu cuido de tudo Não 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 vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Não Não vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Parece que Agora é mais Difícil de lutar Mas eu já fui Tão longe Não dá mais Pra voltar Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Não 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 vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Não 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 vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Parece Parece que Agora é mais Difícil de lutar Mas eu já fui Tão longe Não dá mais Pra voltar Deus me chamou Para viver Coisas maiores Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Coisas maiores 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 Deus me chamou Para viver Coisas maiores Quando eu pensava Que era o fim Começou Começou tudo Começou tudo de novo Pra mim Malhando o trigo No lagar Pra ninguém mais Me saquear Foi quando Deus Me levantou E me falou Eu te chamei Para viver Coisas maiores 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 Coisas maiores O que o olho não viu O que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Ah, Espírito Santo Ouvidor morto dos gritos da alma Conhecedor de todos os choros O choro da mãe que perde o filho O choro do filho desprotegido Abraço de Deus, Consolador Que veio do céu Quando Jesus pediu ao Pai O Pai enviou E em Pentecostes o fogo pegou Ele ora Quando ninguém consegue orar Com gemidos Com espremíveis Espírito Santo Espírito Santo Santo Aquele que consola Aquele que conforta Aquele que sustenta Aquele que defende Espírito Santo Ele ora Ele ora Quando ninguém consegue orar Com gemidos Inespremíveis Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Aquele que consola Aquele que conforta Aquele que sustenta Aquele que defende Espírito Santo, Santo Espírito Vem trazendo a luz na escuridão Trazendo água na sequidão Paracletos de Deus Vem trazendo a luz na escuridão Trazendo água na sequidão Vem paracletos de Deus Paracletos de Deus Espírito Santo, Espírito Santo Aquele que consola Aquele que conforta Aquele que sustenta Aquele que defenda Espírito Santo, Santo Espírito, Espírito Oh Espírito Santo Vem sobre o Brasil Vem sobre a nossa situação atual Tu és suficiente, Espírito Espírito Santo, Santo Espírito Quando esse furacão passa O que será que vai sobrar de mim Será que volto a sorrir? Se volto a cantar O que será que vai ficar? Quando esse furacão passar? Quando esse furacão passar? Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui Até aqui me ajudou, Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar Se tudo se abalou E eu fiquei Tenho um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou, Senhor Em Tuas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar Nos montes, nos vales Na tempestade, Deus está Criando uma coisa nova Que é impossível de sondar O que Deus vai fazer Não sei O que vai acontecer Não sei Sem entender Os porquês, os praquês Estou vivendo um dia De cada vez O céu está me sustentando O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui, Deus está me sustentando Até aqui me ajudou, Senhor Em Tuas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar É adorar É adorar É adorar É adorar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O abraçar Do resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar O projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar Do resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Eu tenho um pai que me ama por inteiro Eu tenho um pai que me ama por inteiro Ele está bem Battle Livre é dos meus medos Que sempre me escutam e me atendem Quando eu o chamo Eu não sei viver sem esse pai Pois eu o amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Converso com ele e ele fala comigo Falo do que sinto, do meu sofrimento que me consome Ele me olha com o olhar de amor e me responde E diz assim, me diga quando foi que eu já te deixei só Me diga quando foi que eu já deixei de te responder Me diga quando foi que eu já deixei de falar Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Sempre que estiveres comigo estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas, contigo quando sentas Contigo quando deitas, contigo quando pensas Contigo no deserto, contigo estou por perto Contigo na batalha, contigo na fornalha Eu estou contigo, contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas, contigo quando sentas Contigo quando deitas, contigo quando pensas Contigo no deserto, contigo estou por perto Contigo na batalha, contigo na fornalha Eu estou contigo, contigo, contigo Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Eu estou contigo Contigo, contigo já estou contigo Contigo, contigo você entra na fornalha Jesus Cristo condenado Um decreto assinado, prescrito pra morrer Uma ordem do palácio, autorizado por Pilatos De que forma iria ser? Mandou fabricar os cravos, puro aço agulhado Pras mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos, pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer ali Dê uma ordem ao carpinteiro Maldi hoje o madeiro Para um criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Hoje vai ser torturado O filho de Deus Jesus Na cruz O mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou Chama Pedro Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro Cuida Pedro Cuida Pedro Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim Eu vim foi pra salvar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses Combenar Vai até quem fundiu os travos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou Chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os travos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão E o meu perdão Pra ele eu dou Eu perdoo 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 Ele está enviando o consolo pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei Não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Eu não vou ficar Não vou ficar Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras já venci Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi .... Sobrevivi Adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Louva a Ele que Ele cuida Receba força, receba alegria Receba equilíbrio Um som de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando pra você Deus dá força ao cansado Levanta o caído Exalta o humilhado Ele cuida do ferido Enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Louva a Ele que Ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi não desisti Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele cuida de mim O que vem pra tentar Fere o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura recompensa Vem, sem demora Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Ah, que terrível Que terrível a arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora